Fragmento de uma tristeza. Às vezes dói tanto viver. É como estas palavras que busco dentro de mim. Para expressar ao mundo. Algo que somente eu estou sentindo. É querer dividir a dor, para amenizar o fardo. Revirar o coração, vagar por toda a mente. E nela encontrar um deserto entorpecido de melancolia. Nas sombras da noite, onde a tristeza se esconde. Surge uma chama ardente, uma paixão que responde. No labirinto do coração, ela se entrelaça. Como um raio de luz em meio à desgraça. Uma amada, musa de sonhos e suspiros. Seu olhar, um oásis em meus dias de giros. Caminhando na bruma do amor proibido. O coração bate forte, perdido e ferido. Seus lábios, poesia sussurrada ao vento. Despertam em mim um fogo lento. No calor dessa paixão, renasço das cinzas. A tristeza se dissipa, como as sombras extintas. Em cada gesto seu, um toque de magia. Um refúgio seguro em meio à agonia. E nas noites de luar, sob o céu estrelado. A paixão se revela, um segredo guardado. Ah, amada, tua presença é a cura. Um bálsamo que a alma perdura. No abraço teu, encontro a redenção. E a vida, que do ir, ganha nova razão. A aurora chega, trazendo consigo a luz. E na paixão vivida, renasce o amor seduz. Assim, no eco do passado sombrio. Floresce um futuro, com a amada a meu lado. Como dói ter que viver. É todo dia, num mundo já morto. Ter que das cinzas renascer. Ver imperar a ignorância emanada. Daqueles que se julgam mestres da sabedoria. Ontem eu vi meu reflexo no espelho. Tentando se esconder de mim. Já suporta tanta tristeza ver. Estampado em meus olhos vermelhos. Não te escondas de mim, ó reflexo do que sou. Tua indiferença me corrói. Prometo que nesta noite sombria. Toda tristeza terá seu fim. Amanheceu. Tristeza já não sinto. Viver já não dói.